Bom rapaziada, bem vindos a mais um RP, sexto episódio aqui do RP Velozes Furiosos Hoje é corrida, tá? Street, vocês estão vendo aqui estão os pilotos Hoje veio bastante gente, né? 3, 6, 9, tem o décimo aqui, acho que ele caiu E tava a vaga dele, talvez ele volte, não sei se volta, então a gente vai recomeçar o RP O VTK provavelmente caiu também, só porque ia correr agora É, os caras tão pensando que drive zone não tá, vai? Bem bonzinho Bom, vamos começar Ok, vamos começar com a Com a Mercedes A Mercedes e Guzinha aqui Vamos lá, a Mercedes e a nova BMW, vamos ver como é que esse carro vai se sair aqui Vamos lá É, fazer o que? Os caras caíram da sala, não voltaram Infelizmente Ok E acho que tá bugando aí o Guzinha, hein? Não foi? Deu pra perceber, vem pra cá, por vocês, pra perto Ok Galera, eu não vou, eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ou não vou Dá uma largada aqui, André Vou ter que ir, né? Que é pra galera Galera ver que é um novo trajeto É um novo trajeto, tá? Vamos lá Vamos lá Lembrando, faz a... É exatamente o que eu ia falar agora Vamos lá, faz a aposta Pô, vai levar Eita caraca Eu tô assim que essa... Eu ia de BMW, velho Eu ia pra BMW Eu ia... Provavelmente esse carro vai ser a pílula, hein? Oh, boa Muito bem, muito bem Muito bem Embora tem pista Na calma Ai Pois é Tá, tá disputado, tá disputado Eu tô achando Tô achando Tô achando muito apelo, BMW É agora que... Que o filho chora Pela mãe E a mãe não veio Eu gostei Deve ter treinado muito, hein? Não, cara Cara, quase que cai dentro do estacionamento Meu Cara, quase que cai dentro do estacionamento Eu ainda testei a BMW Se eu não vou com esse carro, não Será? Nem... É que é bom Tá, mas qual o nome desse que tá aí? Tá com a gente não Não sei Não sei Ei... Sim, correu bem o SPK Correu bem Mas não foi o suficiente Pra ganhar Faz o pagamento pra Algozinho, tá? Posiciona o carro aí Então... Vamos lá É o negociador? Vamos lá Os dois Viper Ok Posiciona aí Vem cá O... O... Black tá em carro Mais... Mais pra trás aí É... Ok, dá a largada aqui, Black Faz a aposta, André Dois milhões Negociador Dois milhões também Um milhão? Um milhão Vamos lá Dá a largada aí Ok Ok, voz Bem baixa Mas vamos lá Tá, a câmera já tá cantando vitória Vamos lá Tem, vai Bateu, bateu Vai contigo Vai com tu Vai com tu, atafaria Vai com tu, atafaria Ih, rapaz O... O... O negociador tá meio Tancado ali, eu acho Ei, ô André É o desafio, ué Tá largado demais, velho Tenta... Mano, não sei nem o que dizer, velho Pra tu tentar melhorar isso Tu tá aí com o microfone do jogo ligado? Taca Sim? Deixa... Deixa o microfone do jogo desativado, pô Depois tu vê isso Pronto, então Não sei o que, né Às vezes é o servidor Ou possa ser que seu telefone esteja Sobrecarregado com a memória dele Memória errada Eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Foi Deu pra ver aí, VTK Já posiciona Já posiciona lá do outro lado, tá? Inácio Inácio não Negociador Vamos lá Lamborghini versus Lamborghini versus Black Um milhão Mais pra trás, Iberio Aí, tu vai apostar quanto? É acima de 500 Ah, tá, eu entendi 400 Ok 700 Agora eu não vou com vocês Vou dar largada 1 2 3 Já Vou lá pelo mapa Vamos lá Vamos lá Preste atenção na corrida Não fica falando Se concentra Eu tava viajando agora, velho Pra mim ia ter que passar direto Aí eu vi os caras fazer A volta ali Dormir geral Oxi Vamos apontar ruim O bagulho Ok Black continua superior Ih, olha aí O Cibero alcançando Ih, rapaz Chegou Eita Caiu lá dentro do prédio Do outro prédio Certeza Certeza Meu amigo Treinou não? Foi desse jeito Ah, só dê uma olhada no vídeo No caso Hum, entendi É, tá bem Tá bacana O Cibero bem Bem na cola Pois é Essa curva aqui agora Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio da pista Sai do meio Se bater Atrasa Sibério O que foi que houve, Black? Bateu Atenção Um Um Dois Três Já Que carro lento Da bexiga do VTK Que é isso, Reno Ah não, acertou Acertou Vamos lá O Reno é um MK5 Pegou a distância Ok, o Reno continua Bem na frente Eu já vou chamar O que vai correr contra mim Daqui a pouco Vamos lá Negociador Vai contra mim Se perder contra mim Aqui já não corre mais hoje Se ganhar Já vai para a classificação Para correr contra os ganhadores De novo Só espera Os caras chegarem Vai lá André Tu já pede Para o O VTK Pagar O O Reno Quando eles cruzarem E chegarem Por favor Se ele voltar E tchau Pois é Não é para entrar Na merda Do RP Sem cal Não Se não pega Não joga Não dá O VTK O VTK Chegou daquele jeito Deixa eu ver O VTK Chegar Não sei para onde ele está Ok Tu vai postar Conta aí Postar um milhão também Vou postar dois milhões Vai lá André Peraí Peraí Conta isso aí Volta aí Conta isso aí Com a alma Mais alto Ainda pula Aí gosta de que carro Nossa O carro saiu Pulando Foi tudo aí Não Não Eu voei Eu voei Tá O Viper já está Na baixa da régua Eu acho que o carro estava na frente Eu acho que conversa Eu estou com o Ei Ei O Reno O Reno me tirou do túnel Falou Reno Volta 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 O Reno O Reno O Reno O negociador Está me atropelando Aqui O negociador Bateu De frente Eita Retornando Minha voz Bora Se não tiver No RP Sai da carro Desliga Essa carro Que está retornando Aí Homem Ei Doideira Do caramba Então Perdi não Não ganhei Está viajando Está muito Lagado Já faz Já pagamos Dinheiro Aí A mesma Sorte O Guzinha Estava O carinha Estava Lagado Foi engraçado É engraçado Cadê Travou Foi 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 Não Mas O Reno Deu uma O Reno Deu uma Cipuada No Meu Carro Aqui E Pronto O Reno Não O negociador Vamos 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 Atenção Dos que Perderam Aí O negociador Não corre Mais Hoje Nem VTK Pelo Amor Deu Vamos Lá Pra ver Quem vai Pra Repescagem Black Versus A Bessede Aí O AP SPK Eu Vou Contra Eu Vou Contra Não Eu Vou Com Com Black Não Ele Perdeu Já Ok Faz A tua Aposta Aí SPK Peraí Sibere Ele Falou Já Black Um Milhão Também Vai Lá Dá Largada André Com Gosto É Mais Pula Esse Bicho Esse Bicho É Estranho Eita Que Passada Meu Amigo Tapal Aqui Tapal Pobre Coisa Pes E E E E E E E E a música de 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 black por aí e aí cadê o cara da mercedes e aí tá caiu dentro da não sei da onda e aí e aí e aí e cadê o cara da mercedes meu irmão velho é eu acho que o jogo atualizou tá pior os boi aí é quem tura pô quando aquece mas não vai melhorar daqui para o campeonato vai tá bom vai melhorar vai melhorar bateu de novo mas tu tá jogando com que gráfico hein e aí não gráfico não total e aí tá logo foi foi vamos lá dar largada aqui black por favor e faz a tua aposta aí faz o teu nome aí andré 2 milha e tudo assim 1 milhão mais para tá bom ok vai consigo aí black e aí e aí e aí peraí dá 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 passa dá encostada no carro dele ali andré rápido e aí e aí e aí e aí e aí e aí e se tiver jogando com o modo passivo mesmo ganhando pele e aí e não pode não vamos lá e aí 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 o golzinho cara ele tá se tornando um dos bons pilotos também no rp e aí e aí e aí e aí e aí e aí porra a e aí o o co-chorro a acaba a idadekp出來 colocar uma agulha aqui é Muito bom Muito bom, muito bom Caraca, pô Eita, pegou a bomba, André Pô, o André foi sacando agora Ele não sabe o que o André fez, pô André pulou atrás do carro Pulou atrás do carro do Guzim Que empurrou ele lá na casa do Do Cranco Jogou Guzim lá atrás, pô Lá na frente Safadeza, vamo aí Tirou o Guzim da jogada Porque a jogada do Guzim ia ser o seguinte Tá ligado a parte que pula Ele ia frear pra não precisar pular Aí o André toma se pode atrás Jogou ele longe, homem Pois é Vigarice Vigarice da peste, pô Não chega, não faz isso, pô Deixa de ser retardado, cacete Bota o carro lá Bota o carro lá, perdedor Bora, Guzim Bora, bota o carro lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Pra encerrar Pra encerrar não, ainda tem corrida É... Sibério versus Reno Rápido Meu, que safado Isso não existe não, pô Não existe não Ok, faz a tua aposta aí, Reno Um milhão Sibério Um milhão também, né Atenção Um, dois, três Já Bom, eu não falava com o André mais não Bom, eu bloqueava, boy Na moral Ah, deixa de curvar essa Que não dava tempo Física, né Jogou Só vi Só vi o carro de Guzim Tava andando bem, vô Mas o André deu uma cipoada na traseira do carro de Guzim Que ele saiu voando Virou Literalmente virou aquele carro do filme De volta para o futuro Como é? Ainda tá tirando onda, Guzim Eu sempre falo Tolo Aqui é um É um RP de disputa Aí você fica mostrando a habilidade de vocês Chamando o cara para treinar É para se treinar sozinho, pô Tem um aleatório aí, viu Tem um aleatório aí Cuidado para vocês não se lascar com ele aí Eita, o Sibério na frente Tanca não Eita Mas vamos lá Não tá perdido não Tá perdido não Gente, se tu tivesse Na tora mesmo aí Eu ia ter conseguido Ai meu Deus do céu Beleza, meu irmão É complicado isso Consegue comprar um cooler não, bai Meu irmão, tu compra um cooler de 40 conto 40 conto, eu compro um cooler Muito, né Eu vou apostar 3 milhões Mais para trás aí, VTK VTK não, SPK 3 milhões Vai apostar a conta, SPK Pode falar Menos Bora, André Bora, meu filho Acorde Quanto, 3 Valeatório, né Precisa, pô, precisa Urgente Eita, passei direto Passei direto Vamos lá Passei direto Passei direto E o meu O meu carro Para fazer a volta Tá uma pedra, filho Merda, vacilei Eu prestando atenção Na cal Eu passei direto Eu passei direto Merda Tio Tiozinho Passei direto Passei direto Passei direto Foi moral Que ódio Que ódio Vamos lá Quando eu erro Trajeto O besteira Que ódio Vamos lá Vamos lá Deixa eu fazer o pagamento Do carinha logo aqui Bora Desliga essa TV aí Véi Desliga não Sai de perto Tô baixo Vamos pra frente Sibera, aposta Um milhão André André Hã? Ok, mas pra trás Sibera Preciso nem pedir Pô Aí Dá uma largada Aqui Não, deixa que eu dou uma largada Atenção Um Dois Três Já Eita Já tem gente Mostrou que tá nervoso Vamos lá O André Saiu comendo Eita O André Saiu comendo A parede ali Mas deu certo Não Sibera Sibera Perdido de nervoso Passei Passei direto Nessa parte aí Ih, mera Oxi Vai Quase que o André Cai dentro Do 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 prédio Ia dar certo Ih Vixe Mare Só a última Corrida Já Tem essa Na verdade E tem a última Agora Que vai Contra O É André Tô 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 gravando Tô gravando Pode ir pra Não Deixa o Siberio Chegar Sai da pista André Espera ele Fazer o pagamento Eu vou ficar No teu carro Mesmo Que a gente Vai outra Corrida Então O Black Vai dar Largada Ali Enquanto isso O SPK Faz a aposta Se alguém Vê aí No chat Quanto ele Tá dizendo Aí Uma Milha André Quanto Dois Milhões Preparados Ok Mais pra frente O SPK Manda o cara Não É Show Vai Muito bom Muito bom É o É o Toretto O André Vamos lá Nossa Deixa o cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí De graças De Não Pior que Ninguém Eita Bateu Na Amorelo Não Ele Bateu Na Árvore Bora Que o cara Tá Atrás Bora 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 Dá Logo A Lapada No Cara Exato Mal Tô Achando André Muito Nervoso Muito Nervoso Tá Comendo As Paredes Tá Aparecendo 007 Bora Bora Melhor Corrida Da Noite Dindo Graças E Adiós Isso Demane No Belo E Dando Rira Bino Não Isso Nes Con Des Color Não Dindo Pernas E Não E Nes S Celer Não Tá 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 aí foi considerado contra aquele desafio ali foi moral André é um pica mesmo bom galera mais um rp uma hora de rp uma hora tá doido mais um rp mais uma vez o André e chefe da das ruas né das ruas proibidas em segundo lugar ficou nosso amigo aqui SPK primeira vez que o cara com a cara retornando